O prefeito município de Aparecida, na região de Souza, João Neto, que é do PL, esteve em João Pessoa, portanto ontem, em um cumprimento a atividades de agenda administrativa. E na ocasião, assinou dois contratos na Caixa Econômica Federal para a realização de obras de infraestrutura, manutenção e melhorias nas estradas vicinais do município. Em suas redes sociais, ele postou um vídeo onde disse que os contratos são de 1,4 milhão e outro num valor de 280 mil. O gestor agradeceu ao deputado Elton Roberto, que segundo ele, articulou para conseguir o feito. É com muita alegria que me reporta aqui em toda a cidade de Aparecida. Dizem a satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês e com a nossa cidade. Dizem a alegria de estar na gente mais uma vez com uma pessoa para assinar novos contratos. Contratos de 1,4 milhão e outro num valor de 280 mil. Para garantir as estradas vicinais, as passagens olhadas, como também os matas burros que serão feitos no nosso município. Então, através de muita luta, através da articulação também do deputado Elton Roberto, que a gente assine esse novo convênio, esse novo contrato de uma caixa econômica, para garantir o crescimento, o desenvolvimento e o avanço da cidade de Aparecida. Dessa vez, pensando muito na zona rural, para que o povo da nossa cidade possa se viver no local que está. Parabéns ao povo de Aparecida. Parabéns a essa construção do futuro que a gente vem fazendo com vocês, lado a lado, construindo o futuro com o povo. Muito obrigado. Obrigado.